Vou deixar só você. Tá. Já estamos ao vivo. Tá, beleza. É, o pessoal tá entrando aqui, vou aguardar um momentinho, alguns minutos. Olá pessoal, bom dia, eu sou o Bruno. Vamos começar daqui a pouquinho, então só tentando resolver um probleminha aqui que surgiu. Então, enquanto vocês estão entrando, tá tentando resolver aqui. Tchau. 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 Só mais um segundinho, pessoal. A gente tem aqui no momento 59 pessoas. Acho que o total de inscritos foram 96, então vou guardar mais um pouquinho. O professor Gomes não está conseguindo acessar aqui ainda a plataforma. Ele iria fazer a abertura do curso. Só esperar um segundinho aqui, se ele não conseguir entrar, eu faço a abertura mesmo e já começo a nossa aula. Obrigado. 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 O professor conseguiu entrar aqui bem na hora que eu estava iniciando. Oi, professor Gomes. Bom dia. O senhor está mutado. Ainda está mutado aqui. Consegue me ouvir? Agora, acho que não está mais mutado. Fala alguma coisa para ver, sim. E agora? Está ouvindo? Sim, um pouco baixo. Ah, um pouco baixo, né? Eu vou tirar a minha tela aqui do compartilhamento. Acho que você pode começar. Não, mas presta atenção. Quem é que está na sala? Então, já tem cinquenta e sessenta e três pessoas. Ah, tá. Mas aqui para a gente só aparece nós dois, a Jade e a Glória, que está acompanhando a gente aqui. O pessoal que está monitorando. Isso, apareceu aqui o slide. Você vê ali? Sim. Eu acho que você pode começar, se eu quiser. Já tem cinquenta e nove pessoas aqui acompanhando. São noventa e seis inscritos. Mas acho que a gente já pode ir começando. Já passaram dez minutos. Para você se ouvir a lista do pessoal que está participando, é só clicar em participantes. Sim. Tem questions e answers também. Pode deixar aberto aqui para a gente ir visualizando também. O que é isso, basicamente? Eu estou com uma coisa aqui, hein? Você está vendo o PowerPoint? Estou, estou. Abriu aqui direitinho. Certo. Então, quer começar falando? Acho que você pode começar. Já está com o slide aí, né? Apresentação. Tá. Beleza. Qualquer coisa eu complemento depois. Certo. Então, eu vou começar, hein? Beleza? Sim, sim. Então, bom dia aí a todo mundo. E nós vamos dar início à nossa apresentação do curso de introdução à nanofabricação e caracterização por microscópia de força atômica. Bem, eu quero começar primeiro falando sobre essa visão geral do que a gente vai trabalhar. é o mundo das coisas pequenas, até nanômetro, né? Que é 10 a menos 9 do metro e para baixo, chegando até o átomo. Bem, nesse aspecto, a gente está acostumado, por exemplo, a ver muitas estruturas usando o microscópio eletrônico. Só que, no nosso caso, a gente vai falar do microscópio de força atômica, que ele permite ver a superfície dos objetos com bastante precisão. Entendido? A gente, nosso ambiente, e aí eu incluo vocês, é a pesquisa científica experimental. E aí, a gente pode sempre considerar que vai precisar de três, que eu vou chamar de pilares básicos, né? Primeiro, você tem que ter o embasamento teórico, que é o que você aprende lá nas disciplinas em geral. Em seguida, para você fazer uma pesquisa científica experimental, você precisa ou determinar ou fabricar sua amostra de estudo. Entendido? Porque é experimental, óbvio. Mas não adianta ter a amostra e não conseguir tirar dados dela, né? Que seria o terceiro pilar, que é a caracterização ou medição das propriedades das amostras. Entendido? Ora, então, nesse ponto, nesse nosso minicurso, vai tentar dar condições básicas para você, pelo menos, se orientar e decidir se quer fazer uma fabricação de amostra nanométrica, na verdade, é micrométrica ou nanométrica, tá? Da maneira mais fácil que o aluno pode fazer num laboratório simples, que a gente está visando também não ter muito custo. Você conseguir, com baixo custo, fazer as coisas. Então, vai ser a parte da nofabricação eletroquímica, que vai ser iniciada hoje pelo professor Bruno. E, em seguida, feita a amostra, você tem que caracterizar, que é o que eu falei. E a gente vai dar noção de microscopia de força atômica, ok? E que ela permite você caracterizar amostras na condição ambiental, tá certo? E, atualmente, já é uma coisa que tem, na maioria das universidades pelo Brasil, e aí o aluno ou orientador deverá entrar em contato com o departamento que tem o microscópio de força atômica para poder possibilitar essa caracterização. Tudo isso está dentro do contexto de nanotecnologia. Entendido? Que é justamente o quê? Desenvolvimento de estruturas e dispositivos na ordem do nanômetro, né? Dez a menos nove do metro. E aí você vai chegando até micrômetro, muitas vezes, né? Como exemplo de aplicação, para quem ainda não tem muita noção, nunca lidou com isso, você tem propriedades magnéticas, entendido? Você pode ter materiais com propriedades ópticas, também tem muita aplicação na parte de mecânica, principalmente revestimento e também a formação dos materiais com propriedades, mexendo nas suas características nanométricas. e, a partir daí, várias outras possibilidades que se encontram, é fácil, na literatura, né? Detetores que conseguem chegar a nível nanométrico, né? Que é isso que a gente está falando. E outras, e de todas as aplicações, inclusive biomédicas, que tem, já está tudo bem avançado na nanotecnologia, possíveis aplicações. Bem, uma das bases de estudo das amostras são as chamadas nanostruturas individuais, correto? E essas estruturas podem ser fabricadas de várias maneiras. Uma delas aqui, que vai ser estendida... Ó, pra você considerar que você está trabalhando com nanotecnologia, basta uma dimensão ser nanométrica. Por exemplo, um filme fino de espessura nanométrica é uma nanostrutura de uma dimensão, né? Uma dimensão nanométrica. E, a partir daí, você vai tendo várias outras estruturas, inclusive estruturas compostas. Nesse curso, você vai ser capaz de, pelo menos, ter a noção de como pode fazer o filme fino por eletrodeposição, que é bem mais simples e fácil de fazer em quase qualquer laboratório. E também é alguma produção usando alumina nanoporosa, que também vai ser explicado pelo professor Bruno, como conseguir. Com essas duas técnicas, você já consegue brincar e bolar várias coisas, né? Então, rapidamente aqui... Isso aqui a gente chama de o arranjo, o arrei de estruturas. Um exemplo aqui, as estruturas podem ser ordenadas ou desordenadas. Entendido? Os filmes que o Bruno vai ensinar vocês a fazer, eles vão ter determinadas configurações de acordo com o material e com o substrato que eles vão... vai ser usado para a deposição. Isso aqui é uma noção rápida dos três tipos básicos, né? A deposição por camadas, essa deposição aqui que forma um revestimento básico e depois as estruturas vão crescendo estruturas não como essa aqui, como a primeira, mas ilhas, né? Ou então a ilha se deposita direto no substrato. Isso aí tudo vai ser visto em seguida. Tudo isso é função do chamado... Das tensões superficiais, entendido? Dos materiais que você vai escolher o mais conveniente para o seu estudo, né? E no caso da eletrodeposição, que é a deposição eletroquímica, você também precisa de um sistema bastante simples. Por exemplo, você quer depositar um metal, tipo níquel, aí você vai no laboratório montar o que a gente chama de célula eletroquímica, e você vai ter os parâmetros necessários para aquela deposição particular e vai conseguir depositar por filmes, correto? Aqui a gente viu um exemplo de um fio de cobre... Isso aqui é o corte da seção reta, né? Foi um fio de cobre no centro aqui, recoberto por um fio... Professor Gomes, desculpa por interromper. Não está trocando o slide agora. Não está trocando? Isso, é. A gente está vendo pilares de pesquisa experimental ainda. Ah, tá. Bem, então vou fazer o seguinte. Eu já dei o apanhado geral e vou deixar agora que o professor Bruno comece a aula dele do... da deposição... da fabricação eletroquímica. Entendido? Vou passar aí para o professor Bruno. Está ouvindo aí, Bruno? Estou. Eu vou interromper aqui a sua apresentação. Ah, ou seja, o senhor já tirou, né? O pessoal não estava conseguindo... Nem eu, né? Ninguém estava conseguindo ver a transição dos slides aqui. Ah, não estava? Não estava? Não sei o que aconteceu. Para mim, parecia... Bem, como é o primeiro dia, a gente está se adaptando, né? É, a gente está se adaptando aqui a esse... Pode pegar já por causa do horário também, né? É, então vou iniciar aqui. Então vou compartilhar a tela. Só um segundinho. Algumas pessoas aqui estão comentando que não estão escutando. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês dão o retorno. Você conseguiu me ouvir quando está falando? Sim, sim, sim. Eu estou olhando o chat aqui, o question and answer, e o pessoal está tendo alguns probleminhas para visualizar. O pessoal está conseguindo me ouvir. Eu vou compartilhar a tela aqui. Aí eu vou pedir para que vocês respondam, se vocês estão conseguindo ver a tela que eu projetei, se vocês conseguem ver a transição de tela. acho que agora sim. Agora o pessoal está conseguindo. Certo. No princípio está tudo ok. Então continue aí que eu vou sair do vídeo. Tá. Então tá. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Qualquer coisa que o senhor quiser falar também durante a apresentação, para complementar, eu vou iniciar aqui então. Beleza? Eu acho que essa parte aqui inicial, o senhor pode falar comigo talvez, para a apresentação do curso aqui. Eu vou recapitular aqui. Então, esse é o nosso curso, que a gente está iniciando hoje. A carga horária do curso são 10 horas, são duas horas, de hoje até sexta-feira. Basicamente, metade do curso vai ser a respeito da introdução, a nanofabricação, a eletroquímica, a introdução da nanotecnologia também, de maneira geral, que é essa parte que eu vou passar para vocês. A parte de caracterização de superfícies por croscopia de força atômica, o professor Gomes vai dar para vocês. A princípios, hoje e amanhã, e metade da aula de quarta, eu vou passar a parte de introdução na fabricação, eletroquímica, e após isso, na quarta-feira mesmo, o professor Gomes já inicia a parte de caracterização de superfícies por AFM. Metodologia das nossas aulas, são aulas teóricas, a gente vai passar o conteúdo aqui para vocês por slides, de maneira geral. Mas o enfoque, em geral, vai ser prático, mostrar as coisas sem se ater muito a teoria, a gente pode mencionar, a parte mais básica, a nossa ideia é dar uma base mais prática mesmo para vocês, qualitativa. O material do curso, a gente vai indicar também alguns livros, artigos para vocês, mas hoje em dia, com a internet, a gente acaba tendo a possibilidade de pesquisar também pelo Google, o Google é escola, então a gente tem facilidade muito grande, e diversidade também de textos, artigos, até livros. Então a gente pode pensar nisso de uma maneira mais aberta. A monitora que está ajudando a gente aqui é a Jade, ela vai estar respondendo as perguntas aqui para vocês, vou tentar ficar de olho aqui também nas perguntas, se houver alguma coisa que precise, alguma dúvida de vocês mais urgente, precisa de uma resposta rápida, que eu vou estar dando aqui. Outras perguntas, a gente vai respondendo ao longo ou no final da aula, para também não travar muito o andamento da aula. Deixa eu ver. Durante as minhas aulas, em torno de 11 horas, eu vou dar uma pausa de cinco minutos, cinco minutos para vocês beberem uma água, beberem no banheiro, darem uma olhada no zap, e a gente retorna. E faltando 30 a 20 minutos, para meio-dia, a gente vai abrir aqui para discussões. a Jade vai estar intermediando nessa comunicação, ela vai abrir o microfone para quem tiver dúvida, a gente vai poder conversar aqui, eu, vocês, o professor Gomes, nessa parte a gente pode conhecer um pouco de vocês também, responder dúvidas mais gerais. Então, acho que é isso. Então, fique à vontade para perguntar aqui no Questions and Handsome. Essas aulas vão ser gravadas, vão ficar acessíveis na plataforma do curso, então, vocês vão poder, quem teve problemas, né, ou, por acaso, não conseguiu participar da aula em determinado dia, vai poder acompanhar depois e também não ter noção de como é que vai ser o volume de perguntas, se a gente vai conseguir tirar tudo, né, nos tempos determinados nas aulas. Qualquer coisa, a gente deixa as respostas também na plataforma do curso. Então, a ideia é tirar todas as dúvidas de vocês, podem ficar à vontade para perguntar, então, em algum momento a gente vai responder. Vamos passar aqui. Então, na aula de hoje, preparei uma aula mais de introdução à nanotecnologia, né, nanociência como geral, para vocês se situarem no que a nanotecnologia estuda, os tipos materiais, os efeitos, né, que são associados à dimensão da dimensionalidade. Então, nessa aula de hoje, eu vou me ater mais a essa parte básica mesmo de nanotecnologia. nas aulas de amanhã e quarta-feira, a gente vai iniciar estudo em eletroquímica, ver conceitos básicos de eletroquímica, entender os conceitos de métodos eletroquímicos para a nanofabricação. Então, iniciando aqui, é só mais uma coisa o curso. Eu sei que tem gente de diferentes cursos, né, formações, tem o pessoal que está começando na faculdade, está nos primeiros períodos, gente que está mais para o fim da faculdade, no meio, tem gente de mestrado, tem gente de doutorado, tem gente que é doutor. A ideia é fazer um curso que seja acessível para todo mundo, todo mundo consiga acompanhar. Por isso, eu vou passar alguns detalhes mais básicos aqui durante o curso. Então, vamos lá. Onde é que começou, né, a nanotecnologia, esse conceito de nanosciência, a nanotecnologia. Geralmente, atribuído, né, a palestra aconteceu há algumas décadas atrás, no final dos anos cinquenta, que o Richard Feynman deu lá no Caltech, para a sociedade americana de física. Então, nessa palestra, ele, basicamente, ele sendo um físico teórico bastante importante aí, do século passado, em mecânica quântica, basicamente, em que, nas primeiras décadas, né, do século vinte, teve-se um nascimento, basicamente, da mecânica quântica e um desenvolvimento muito vigoroso, né, ao longo das primeiras décadas, que explicou diversos tipos de efeitos, até então, de explicação desconhecida, né, como efeito fotoelétrico, entre outras coisas. então, o contexto de utilização tecnológica da mecânica quântica ainda é incipiente, algumas pessoas pensavam, imaginavam, mas, como envolvia, né, uma escala de grandeza muito distante do que se podia fazer naquela época, né, escala nanoscópica, demorou-se um tempo ainda, mas as primeiras referências de utilização, né, dessas ideias que são mais comuns, né, pra gente agora, veio do Faima, então, nessa palestra, em que ele, basicamente, descreveu, né, o que a gente faz hoje em dia, em que nós, cientistas, seríamos capazes, né, de manipular e controlar átomos e moléculas, ou seja, controlar entidades em escalas de tamanho, digamos, fora de cogitação, né, de haver algum tipo de uma pode a